nos tornarmos dóceis a Deus, nós ouviremos cada vez mais a sua vontade, a vontade de Deus para a nossa vida e poderemos nos tornar então bons conselheiros, este dom tão importante para os sacerdotes, para os diretores de almas aos diretores espirituais, para os pais, para que saibam dar bons conselhos aos filhos, ora os pais que só aconselham os filhos a estudar, para ter um bom emprego, para ser alguém na vida, ok, não são maus conselhos, mas percebe que essa pessoa não tem prudência nenhuma, um pai que isso aconselha, que somente isso aconselha aos filhos, ele não tem prudência nenhuma, lembra que o conselho aperfeiçoa a virtude da prudência, porquê? Porque a prudência me ensina a usar os meios que eu tenho, para atingir a finalidade da minha vida, e qual é a finalidade da minha vida? Ir para o céu e isso se tornou história da carochinha, para muitos pais, pais e mães, educar os filhos para o céu, educar os filhos para não ofender a Deus, educar os filhos para as realidades sobrenaturais, é apenas um folclore ah, eu vou educar o meu filho para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa honesta, isto é, para ter virtudes humanas é claro que as virtudes humanas são importantes, importantíssimas, não há como ser um bom cristão sem ser um homem virtuoso, mas nós precisamos dar um salto, então para que você possa dar bons conselhos aos seus filhos, você precisa, sem dúvida, ser aberto ao dom do conselho para você, para que assim você possa ser um instrumento de bom conselho para os outros